O que é isso? É boa! Sumir! Uhul! Demais! Assim! Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem bola, não sei parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, nunca é demais Ilá, 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 iê É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Ilá, 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 iê Ilá, ilá, iê Ilá, 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 iê É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem bola, não sei parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, pode vir, nunca é demais Ilá, 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 iê Oh, oh, oh Ilá, ilá, iê Oh, oh, oh Ilá, 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 iê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Agora não há coisa bom Sim, tá muito bom Bonito Sim, para a nação Agora Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo perde o risco Todo mundo perde o risco Todo parou de tocar Faz o passe Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo perde o risco Todo mundo perde o risco Todo parou de tocar Batendo palma E dando grito Levanta a mão passando energia Batendo palma E dando grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando Balançando a multidão Eu quero ver Eu quero ver Te torerê Inhaco, inhaco, xiqui, xiqui Balance Iê, 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 iê John Balele Inhaco, inhaco, xiqui, xiqui Balance Ey, iê, iê John Balele Tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo prejudiz, todo mundo prejudiz Quando para de tocar, faz um, faz um Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo prejudiz, todo mundo prejudiz Quando para de tocar Eu quero ver, levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tiba le le Inhacu Ollie, shiki, shiki balancei Tim pole le Inhacu Ollie, shiki, shiki balancei Eu quero ver, tiba le le Inhacu Ollie, shiki, shiki balancei